E aí galera, Adão aqui com vocês, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo no canal DGB. Estamos de volta com Ostrif, quero deixar aqui primeiro o agradecimento ao pessoal que tem comentado aí, isso aí dá uma motivada na gente estar continuando a trazer mais vídeos. Obrigado aí o Pekazin, Rafael e Felipe, Jorge Caldato, muito obrigado mesmo aí pelo suporte, beleza? Estamos de volta aqui enquanto temos aí três cidadões descansando aí na pracinha da cidade em frente às casas e nós precisamos continuar aí a nossa, nosso crescimento, né? No momento nós concluímos a fazenda, porém não deu para plantar porque a gente já concluiu agora no final do ano, né? Nós só fizemos a configuração dela. Nós temos aqui pessoas para poder trabalhar, então a gente já vai botar aqui em algum lugar para não ficar com essas pessoas paradas. Acho que dá para botar mais um aqui no ferreiro, dá mais um no ferreiro. Estamos fazendo carvão para exportar, já temos um estoque aqui feito. E para não deixar essa turma parada, vamos fazer mais algumas casas, que casa nunca é demais nesse jogo, coisa que eu aprendi jogando aí. Então, vou botar aqui mais alguns lotes. Um, dois lotes, três lotes, quatro, cinco, seis. Isso aí vai dar tempo deles construírem enquanto a gente vai vendo aqui o que mais nós podemos estar fazendo, tá? Acho que uma boa ideia para a gente iniciar aqui, continuar o nosso avanço, seria partir agora para a criação de animais. O que vocês acham? Tem aqui a parte da galinha, que é bem tranquila de fazer. A gente já vai plantar comida para elas, né? Elas comem tanto esse wheat, esse buckwheat, então no ano que vem vai ter mais wheat, depois volta a plantar o buckwheat e assim vai. Qualquer coisa a gente bota mais uns campos ali para plantar. Vou vir aqui então no chicken chop, chicken cop e vamos achar um localzinho aqui para ser plantado, para ser plantado, para ser colocado. O nosso galinheiro, galinheiro, que vai dar aí para nós muitos ovos e carne de galinha. Quando está cheio aqui e tem mais galinhas nascendo, eles vão abatendo e aí gera carne para os nossos aldeões. O galinheiro está aí que eu vou acelerar a ordem aqui de construção para sair mais rápido, né? Eu já quero que assim que a gente tiver a próxima estação, né? Daqui, quando tiver a colheita, eu já possa comprar essas galinhas. E assim como as galinhas, eu também já vou preparar aqui a cidade para o gado. Temos aqui o... qual é o nome mesmo? O call shed. E nós vamos ter aqui um conglomerado aqui de criação de animais. Vou colocar aqui para frente também. Nós não estamos com problema de falta de mão de obra. Então vamos aí botar na velocidade 3 e deixar eles construírem essa casa. Estão terminando aqui. E depois criar o galinheiro e o call shed. No momento aí já está começando a nevar. Então a gente vai ver o mapa ficar daquele jeito, branquinho de neve. Eles ainda estão terminando essa casa aqui. Ó, terminaram a casa. Agora sim, eles vão começar aqui a construir o galinheiro e o lugar que a gente cria os gados. Chegou um mensageiro aqui. Mensageiro de Balaclia. Balaclia. E a gente não tem aqui nada que possa vender para eles. Então... E eles têm a vaca, mas só porque a gente não consegue comprar ainda, né? Temos que ter pelo menos o estábulo e temos que ter o alimento do gado, né? O gado se alimenta desse raio aqui, ó. Então a gente precisa colocar alguns desses para estar colhendo raio. Que é uma grama que vai para esse suporte e ela é seca. E aí a gente tem a comida do gado. Eu vou colocar uns três ou quatro aqui. Acho que três tá bom. E aí a gente coloca um armazém, ó. Desse rei. Rei barraque. Que é um lugar que a gente vai guardar essa comida. Eu acho que eu vou colocar logo atrás aqui do nosso estábulo de vacas. É assim que se pode dizer. Então aí a gente já tem agora toda a linha pronta, né? Já construíram o nosso galinheiro, aliás. A gente pode botar aqui, ó. Rating limit. Que é os filhotes, né? Os pintinhos. E aí a gente pode botar um total de 30. E aqui as galinhas adultas, punhadeira. A gente pode deixar 30. A gente deixa 30... Eu gosto de deixar 30, 30. Porque quanto mais pintinhos a gente ter, mais eles vão ficando adultos. E aí quando sobressai esse valor de 30 aqui, o próprio trabalhador aqui abate. E aí a gente tem o frango pra tá vendendo aqui na vendinha. Então já é mais uma fonte de comida para os nossos aldeões. Temos aí também agora o nosso calshed. Nosso calshed é pronto, né? Para a gente poder criar os gados e os ox. Os ox são usados para fazer esse plug. Plug seria arar a terra, eu acho, né? Eles passam um gadinho aqui, arando antes do plantio. Isso aí provavelmente vai dar mais resultado na nossa colheita, né? Um maior número de plantas que vão nascer. A gente pode habilitar aqui a use follow field if available. Que daí caso o nosso campo esteja aqui no modo follow, eles vão lá se alimentar. Vão lá ficar repousando naquele lugar. E aí a gente pode também adicionar um pasto. Esse pasto aqui vai servir caso não tenha nenhum campo disponível. Em vez de ficar ali dentro, né? Trancados ali, eles ficam nesse pasto. Vamos demarcar aqui uma área. Uma área legal aqui. Deixar quadradinho, mas daí vai precisar derrubar umas árvores. Vamos deixar assim, ó. Curto. Aqui, pronto. Aí a gente tem uma área para eles estarem pastando. Quando não tiver uma área de plantação disponível. Não vou colocar trabalhadores ainda, tanto aqui no galinheiro, quanto aqui no das vacas. Porque não adianta a gente colocar trabalhadores se a gente ainda não tem alimentos para trazer para cá. E nem podemos ter animais ainda. Enquanto as nossas construções lá já foram concluídas. Provavelmente eles estão continuando aqui a construção das casas. A gente pode ver aqui que a gente não tem trabalhos disponíveis. Então, a imigração está... A migração, aliás, está desativada, né? A gente não vai ter novos moradores enquanto não tiver vagas de emprego. Então, a gente vai atrás de botar mais coisas aqui para poder atrair novos trabalhadores, né? A gente quer que a população cresça, tá? Quando a gente precisar de trabalhador, aí sim a gente já tem ali disponível. Daí a gente vem aqui e tira do trading post, tira da carpintaria. São coisas assim que a gente pode ter menos pessoas. Temos um visitante de merefa. Merefa compra sunflower, peixe seco, óleo de girassol, farinha que a gente pode fazer com o wheat. Aquela coisinha que a gente plantou ali, ó. Isso aqui, mais o quê? Tem mais algumas coisas aqui, mas a gente não consegue vender nada disso, né? Então, ó, ele tem galinha. Ah, seria uma boa, hein? A gente já sabe que merefa vende a galinha. Então, quando a gente tiver ali tudo prontinho, a gente precisa contatar merefa para poder estar adquirindo as galinhas e começar a nossa produção de ovos e carne de frango, né? Enquanto as casas vão sendo construídas, eu acho que seria interessante a gente já vir para a parte de educação, né? Já que a gente tem bastante mão de obra sobrando, vamos botar uma escola já, né? Porque, pelo menos assim, a gente tem as nossas crianças com um índice educacional melhor e a educação é a base de tudo, né? Não só aqui no jogo, mas também na vida real. Então, vamos investir aí na educação. Já até adiantei aqui a construção para eles darem foco nisso aqui. Acredito que vai ser melhor. O inverno está acabando, fevereiro acaba o inverno e aí as nossas fazendas têm que começar a trabalhar. Ó, a gente botou para março começar o plantio, para contratar funcionários aqui para março, abril e maio. Eu tenho que ativar aqui outubro e novembro, né? Que eu desativei no último vídeo, que aqui é da colheita. Ó, já deu ali março, contratou os cinco, aí cinco pessoas aqui e já chamou os laborers. Então, quem estava aí de bobeira, sem ter o que fazer, agora vai ter, hein? Vamos até tirar essas vagas que a gente tinha colocado aqui, só para não ficar o pessoal parado, né? E agora, todos que estiverem disponíveis vão vir aqui para as fazendas. O nosso primeiro campo é esse. Então, primeiramente, eles devem começar a trabalhar aqui, ó. Eles estão diretamente plantando aqui, tá? Então, as pessoas estão aqui plantando, sameando. Eles não estão arando o campo, porque a gente precisa disso aqui, ó. A gente precisa de um plug, que é aquele arado puxado pelos boizinhos, né? E aqui no jogo, a gente precisa do ox, que é o boi, que vai puxar essa carroça, essa ferramenta para arar os campos. Então, a gente vai somente plantar. Isso aí vai dar um número menor de resultado, né? Da colheita. Mas, para começar, já é alguma coisa. Um outro fonte de proteína que a gente pode colocar aqui é a pesca. Fishing dock. Vamos colocar um fishing dock, que não dá para colocar porque o terreno é desnevelado. Mas, aqui dá. Vamos botar por aqui. Bom, não tem muitas opções. Vai ter que ser aqui mesmo. E aí, a gente precisa, além do lugarzinho de pesca, da doca de pesca, a gente precisa de um boatiard. Que é um lugar que eles fazem as canoas de pesca. Então, vamos deixar esses dois aqui na fila de construção também. Enquanto isso, nossos trabalhadores estão aqui fazendo a escola. E aí, depois eles já vão fazer o boatiard. E aí, o fishing dock. É mais um lugar para trabalhar. E aí, a gente já tem aqui três pessoas precisando de emprego. Já plantaram tudo? Pelo jeito, já está crescendo todos eles. Temos um novo visitante de Balaclia de novo. Mas, a gente já sabe que, por enquanto, não tem nada para vender. Talvez a gente precise comprar iron. Temos 600. Acho que já seria interessante comprar mais alguma coisa de iron. Comprar aqui mais 400 para ficar com 1.000. Deixa aí o estoque, né? Nunca é demais ter aí esse iron. Já que a gente não vai conseguir produzir localmente por falta do minério de ferro. Nossa escola está pronta. Vamos colocar um professor. Ou melhor, uma professora. E aí, provavelmente, já deve começar a aparecer aqui os alunos. 1, 2, 3, 4, 5. Dá para botar 10 alunos por vez. Então, agora, nossas crianças serão educadas. E a nossa mão de obra terá uma qualificação técnica, pelo menos, inicial. Já estão construindo também o nosso Boat Yard. Não sei se é assim que se pronuncia. Não sou lá fluente em inglês. Mas, é onde eles vão construir os barquinhos de pesca. Como é que está aqui? Agora, não está mais faltando trabalhos. Tem trabalho para todo mundo. Mas, está faltando casas. Mas, aí, a gente já tem algumas casas para construírem. Olha só, já tem um aluninho aqui na escola. Então, já está... Já estamos melhorando o futuro do nosso país. Ou da nossa vila, pelo menos. Temos aqui, também, o nosso Boat Yard. Finalizado. Vamos contratar um trabalhador. Já veio, já direto. Então, tem pessoas procurando por emprego. Tá. Vamos ativar esse Perform Preventive Repairs. Aqui, que é para a gente poder consertar os navios que... Os navios. Quem vê, assim, vamos construir uns... Uns porta container, né? Vamos construir uns botes de pesca. E, aqui, é onde a gente vai ter a nossa doca de pesca. Onde a gente vai ter que fazer o pedido. E, aí, sim, o nosso trabalhador aqui do Boat Yard vai construir a carroça. Estamos com problema de tábuas, pelo jeito. Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa florestaria. Temos só dois. Vamos colocar quatro na florestaria. Se está faltando tanto lugar para colocar madeira... Ah, eu ia fazer um estoque aqui no último episódio e acabei esquecendo. Vamos fazer aqui, ó. O wood. Vamos ter armazenado aí de reserva. Não sei se eu vou colocar outra coisa ou se deixo só para wood isso aqui. Talvez esse teto também é bom. A gente tem um pouco, pelo menos, de tábuas e esse material que é usado para o teto. Então, vamos botar seis mil. Não, vamos botar oito mil de tábuas. E vamos colocar dois mil dessa palha para o teto. E aí, a gente contrata uma pessoa aqui. Uma mulher mesmo. Vamos colocar para os laborers virem trabalhar aqui quando possível. Até criança vem, ó. Veja só. Devia estar na escola, hein. Ó. Natália. E aqui quem é que tá? É outro. Não é mesmo. É olexa. Então tá, menos mal. Mas devia estar na escola. Temos aqui agora a nossa doca de pesca, ó. Vamos solicitar aqui três barquinhos. Ordem de construção dos barquinhos. Que vem para o nosso boate yard. Já tá aqui a ficha em boat. E o cliente a gente vê que é essa doca aqui. Então agora o nosso trabalhador vai lá buscar as madeiras para construir o barquinho. Assim que tiver tudo pronto, o barquinho vem para cá. E aí a gente contrata os trabalhadores para fazer a pesca. Outra coisa. Deu março, abril, maio. Mas lá em março, que é o primeiro mês disponível para a gente poder plantar. Já estava tudo plantado. Então a gente pode fazer o seguinte. Vim aqui e desabilitar maio e abril. Ou seja, maio e abril não vamos ter ninguém contratado aqui para a fazenda. Para as fazendas. Aí a gente economiza a mão de obra. E ela fica disponível aí para outros lugares, né. Porque daí essa galera aí fica de labors. Ó, já temos um trabalhador aqui. Mas está dizendo que não tem boat. Estamos sem canoa, sem bote. Mas ainda faltam aí algumas madeiras. Vamos botar aqui, ó. Labors. Vamos botar os labors para trazer essas madeiras. Porque, pelo amor de Deus, né. Que demora. Tem 8 mil aqui. Aqui tem. Não dá para saber, né. O limite está em 10. Vamos ver quantas madeiras nós temos. Cadê o Wood? Ali, a última. 14 mil. Temos 14 mil disponível. Temos uma mensagem de Derkashi. Derkashi. Ó, Derkashi compra carvão, hein. Vamos vender esse estoque aqui que eles estão querendo. Eles querem 6 mil e 60. Vamos vender tudo. Não tem mais coisa aqui? Não. É só isso mesmo. Eles vendem porco, eles vendem iron e vendem o iron ore, hein. A gente pode botar uma produção de iron. Em vez de pagar aqui 12 pelo iron propriamente dito. A gente pode comprar um mineral por 5 e tá produzindo o nosso próprio iron. Daí quando a gente tem bastante mão de obra sobrando, né. Eles vendem também aqui, ó. Pig. É, porquinho. Vaca. Cavalo. E é isso dos animais. Eles também vendem couro, hein. Couro a gente vai precisar. Eu vou comprar aqui uns 500. Eu vou comprar mil de vez. É barato. Vamos comprar mil couro. Aproveitar que a gente vendeu esse carvão aqui. Vamos conseguir 300. Eu vou comprar mil couro por 250. Por que eu comprei couro? Porque daqui a pouco eles devem começar a faltar com as botas, né. A gente tem aqui uma necessidade de botas dos moradores. Ó, esses shoes. Shoes. Então, a gente precisa produzir esse shoes. Vamos ver aqui onde é que fica a produção dele. Ó, tá aqui, ó. Shoes maker. Então, temos que ter um desse. A população vai começar a ficar pedindo. Então, antes de pedir, vamos colocar aqui pra gente ter essa produção interna, né. Melhor do que comprar o sapato pronto, é tá comprando o couro e a gente mesmo tá manufaturando esse sapato aí. Temos já o nosso primeiro barquinho pesqueiro, hein. Olha lá. Já temos peixe, hein. O que a gente faz com esse peixe agora? A gente coloca na vendinha. Vamos ver aqui. Ó, veio esse marrom. Marrou. Que a gente provavelmente tinha aqui. E veio também o fish. Então, agora a gente vai trazer os peixes pra cá. Assim que possível. Já estão trazendo. Pra ter uma fonte de proteína. Vamos ver se tem mais coisas disponíveis? Não, não temos mais nada disponível pra venda. Então, por enquanto, essa vendinha vai ficar fechada. Temos já dois barquinhos aqui, hein. Ó, tem um pescando. E aí, o segundo tá lá parado. Vamos fazer o quê? Vamos botar mais um cara aqui pra pescar. Se bem que a gente tem quatro vagas abertas. Sem ter trabalhadores, hein. Deixa eu ver se eu consigo tirar trabalhador de outro lugar. A gente pode tirar construtor. A gente pode tirar da florestaria. Podemos tirar construtor ou da florestaria. A gente tá bem na florestaria. Firewood temos 8.500. Wood temos 18.000. Então, vamos deixar aqui só dois mesmo. Daqui a pouco eles terminam essa casa aqui também. Daí vem mais um trabalhador. E vamos deixar aqui com três pessoas. Que são três barcos, três pessoas. Ó, eles já estão trazendo a madeira que precisa pra construir o último barquinho. Então, daqui a pouco, tendo os três barquinhos, a gente pode até tirar esse trabalhador daqui. Porque daí ele fica livre pra ir pra outro lugar. E a gente coloca um trabalhador, né. Por enquanto a gente fica fazendo esse microgerenciamento, né. E aí a gente traz esse trabalhador de volta quando precisar reparar algum desses barquinhos. Temos aí já os três, temos já os três. Coisa boa. Três barcos, três pescadores. É isso aí. Agora temos peixe pra vender aqui no centro de comércio da nossa cidade, da nossa vila, né. Pessoal, acho que por hoje é isso. Nós concluímos aí o processo de fazenda, né. Temos aí a nossa plantação própria. Temos o primeiro falecimento por idade. A gente precisa de um lote para um túmulo, né. Para o velório. Onde é que nós vamos fazer o cemitério? Precisamos fazer num lugar e que esse lugar não vá ser movido. Porque não dá pra tirar isso aqui. A minha ideia vai ser colocar por aqui. Por quê? Porque mais tarde a gente coloca a igrejinha aqui também. Aqui é uma parte alta da cidade. Então geralmente, né, as igrejas eram feitas na parte mais alta da cidade. Então faz sentido ter aqui. Foi instantâneo. Só coloquei aqui e já veio a pessoa falecida pra cá. E coloquei aqui mais três vagas caso necessário. Tomara que não tão cedo, né. Mas como eu ia dizendo, plantamos as nossas primeiras fazendas. Fizemos aqui, então, o nosso fishing dock. Temos agora, então, pesca. Peixes sendo vendidos no nosso mercado. Temos aí já pronto pra receber as galinhas e as vacas. Então, no próximo vídeo, vamos tentar, então, colher essa plantação. E tá comprando aí os nossos primeiros animais. Então, se você gostou, se inscreva aí no canal. Deixe aquele comentário, aquele joinha pra fortalecer. E tá dando aquele incentivo na produção de mais vídeos aqui pra vocês. Um forte abraço. E vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.